Dez anos atrás, o Prisma Nexus Ninja caiu do céu, bem no nosso quintal. O meu pai disse que ele veio até nós por um motivo. Ele removeu a crosta metálica e dentro do Prisma estava a misteriosa estrela Nexus Ninja. De alguma forma, o meu pai conseguiu atravessar o Prisma Sólido e retirá-lo. Ele não fazia ideia do poder lendário que ela possuía. Eu estava do lado de fora, treinando, quando um monstro chegou e... tudo mudou. Flood está com problemas. Pegue o Aço Ninja e esconda. Aiden, fique escondido até eu voltar. Como um ninja. Tá bom, pai. Não se preocupe. Salvarei seu irmão. Eu amo você. Eu também te amo, pai. Então você é o Mestre Ninja? Solte meu filho. Sem problemas. Você já está cercado mesmo. Você não vai a lugar nenhum. Agora me entregue. A Estrela Nexus Ninja. Não pode entregar para ele, pai. Ele não tem história. A lenda é real. Ele se tornou um Power Ranger. Brooding, se proteja. Você vem comigo para servir de isca. Mãe! Flood! Solte meu filho! Sim! A Estrela Nexus Ninja é minha! Eu absorverei seu poder e governarei o universo! A Estrela Nexus Ninja! Ah, ha, 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 ha! A Estrela Nexus Ninja... A Estrela Nexus Ninja... Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go! Standing up for what is right together, Ninja Steel! Watching you all that day or night together, Ninja Steel! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go! Ninja Steel! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Power Rangers Aço Ninja! Com a estrela Nexus Ninja, você será invencível! Isso! Versão Brasileira Marmar Troupe São Paulo A estrela veio até mim para ser protegida de vilões como você! Pai! 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 O meu pai simplesmente desapareceu. E no lugar dele, de alguma forma, apareceu o Prisma Nexus Ninja. Dentro dele, eu vi os pedaços da estrela quebrada transformando-se em seis estrelas do poder Ninja. Sai, moleque! Elas são meias! É impossível quebrá-lo! Vou achar um jeito de remover as estrelas! E quando fizer isso, o universo vai se ajoelhar aos meus pés! Levem o Prisma para a nave e acorrentem o pirralho! Você é prisioneiro de calvanatos agora, isca de rato! Aiden! 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 Brody? E tá tudo bem? Aham. Eu tô bem, Redbot. Ah, tava lembrando do dia em que perdeu seu pai, não estava? Já faz dez anos, mas... Ainda parece que foi ontem. Não se preocupe. Um dia voltaremos ao seu planeta e encontraremos seu irmão Aiden. Falando em escapar, já passou da hora de criarmos um plano pra fugir, não é? Brody, nós estamos numa espaçonave. Pra onde exatamente você vai fugir? Me diz você? Ei, você é o gênio mecânico. Vamos lá. É o Ripcon! Se esconde! Ei! Do que vocês estavam falando? Eita ferro! Nada, mestre Ripcon! Só estamos jogando equipamento obsoleto lá no lixo! Então você também deveria ir para o lixo! Na verdade, eu tava contando pro Redbot sobre um novo golpe ninja que eu aprendi. Ninjas são rápidos e sorradeiros. Você não é um ninja! Aí, olha lá! O quê? Eu não tô vendo nada! Me dá isso! Talvez você seja um ninja, mas seu pai era um mestre ninja e veja como ele acabou! Ei, prisioneiros! Levem o Prisma para o palco! O som está prestes a começar! Sim, madame, ódios! Agora mesmo! Vamos, Proudy! Por favor! Ai, meus circuitos! Um, dois, dois! Camas e Capamonstros de todo o universo! Bem-vindos a o Apolo do Guerreiro! É hora de mais um episódio explosivo de Guerreiros Coléticos, onde os monstros mais poderosos, mais ferozes e mais fedorentos do universo se juntarão a mim, Cosmo Royale, para lutar pela chance de tirar uma das misteriosas estrelas do poder ninja e tornar-se um campeão supremo como Galvanoss. E apresentando o Sistema X10, Clavotor, que empregará com foca o campeão da Galáxia, Marquesen, que comece a batalha. Foribus Camps, Foribus! Ativem os monitores imediatamente! Muda botes inúteis! Lute! 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 Você é fraco! Você já era! Nosso vencedor... O Vaco! A luta diz que pouquíssimos guerreiros conseguem atravessar o Prisma e retirar uma estrelas do poder ninja. Será que Corvaca é poderoso o bastante? É claro que sou. Consegui. Eu atravessei o Prisma! Eita, Ferro! Oh, que pera, Corvaca! Mas você ainda ganha algo! Uma viagem para um hospital! Dez anos! E ninguém conseguiu retirar uma única estrela! Eu não consigo mais esperar! Tem que ter um jeito de retirar as estrelas! Você pode construir novas estrelas! Construir estrelas novas? Isso é impossível! Não confie na Madame Ódio Galvanás! Como? Meus espiões descobriram que quando o Prisma caiu na Terra, estava coberto por aço ninja, que pode ser derrido para a criação de novas estrelas do poder. Trazem um caminho até a Terra! Nós vamos atrás desse aço! Eles irão atrás do aço que seu pai encontrou! Vamos ter que impedi-los! Você sabe onde é que está? Eu não, mas o meu irmão Aiden deve saber! Temos que sair dessa nave! Desculpa! Espera aí! Ah, eu vou dar um show de mágica mais tarde! Obrigada! Tenta agora! Deu certo! Estou passando! Foi mal aí, cara! Ah, eu vou dar um show de mágica mais tarde! Se quiser, aparece lá! Valeu! Que fofo! A nave chegou ao planeta Terra! Todos os prisioneiros apresentem-se aos guardas! Oh, ótimo! Você pegou o Prisma Nexus! Eu peguei as chaves para um cruzador espacial! Viu só? Sair dessa lata velha vai ser moleza! Temos um plano dele? Temos! Mas você não vai gostar dele! Vem! Meu chico! Prontinho! Aproveite! Oi! 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 Eu sou o Monte! Eu sou Sara! Prazer em te conhecer! Para de incomodar a garota, Monte! E o meu dever de casa? Tudo pronto, Victor! Eu sou o Victor Vincent! Prazer em conhecê-lo! Sou Sara! Você deve reconhecer meu nome como o presidente da turma! Ah! Não! Me desculpa! É que é meu primeiro dia hoje! Primeiro dia? Bom, agora você sabe o meu nome! Ah! Tá! E se por acaso esquecer, é só dar uma olhada nos troféus! Meu nome está gravado em todos eles! Todos! Dane Romero? Quer dizer, em quase todos! Ah! Eu tô vendo que nós temos o mesmo hobby! Não, não! Eu acho melhor você não fazer isso! A gente consegue fazer qualquer coisa! Agora observe o mestre arrasando! Mais na frente! E agora? Eu presto transformos! Vou me transformar em um dragão! Obrigado! Não perdoe tudo! Ai, coitado! Ai, vai da frente! Ai, cuidado! Caralho! Ai, eu não perdoe nada! Ai, eu não perdoe nada! Valeu mesmo, Victor! Você destruiu o meu show! Seu hoverboard precisa de muitos consertos! Seu cérebro é que precisa de conserto! E olha o que você fez com o show de mágica desse cara! Pede desculpas pra ele! Desculpas? Ah, acredito! É a primeira vez que alguém realmente prestou atenção nos shows dele! Inacreditável! Me desculpa por tudo isso! Tá tudo bem! Ele até que tem razão! Ninguém vai esquecer aquele troque tão cedo assim! Ah, e o seu hoverboard tá inteiro? Ah, tá sim! Eu construí ele pra ter a resistência de um trem! E a velocidade! Vem, eu te ajudo a limpar! Valeu! Rápido! Eles pagaram o poder de roupa do Frisma! Pare aí mesmo, isca de rato! Eu te avisei! Nunca mexa com um ninja! Não! Ai, meu Deus! Brody! Eu te salvo! Oh, Tata Jato! Ativa! Opa! Peguei você! Ah, pesado demais, hein? Difícil navegar! Prepare-se para um pouso difícil! Minha nossa! Eu preciso virar uma coisa macia! E algum dia, eu vou ser o melhor mágico de todos os tempos! Legal! É um sonho da hora! O meu é quebrar o recorde de velocidade com o meu hoverboard! O que será que é aquilo? Eu não sei, mas onde descobri? Tá maluca? Pode ser, tipo, perigoso ou radioativo! Pode até ser um ovo e... Isso seria incrível! Tá bom, peraí! Será que cabe mais um? Todos agora! Como ouçam roubar o meu prisma? Saiam! Traga de volta meu prisma e o aço ninja! Se falhar, eu vou te jogar no motor da nave! Eu não vou decepcioná-lo! Mestre Broly! Necessito assistência! Redbot! Tá tudo bem, amigão? Felizmente, meus sistemas principais estão operando normalmente! Você me salvou! Muito obrigado! Eu é que devo agradecer! Finalmente, estamos livres! Então, esta é a Terra? É exatamente como eu me lembrava! É bastante... verde? Mickey? Cadê você? Ah, eu espero que ele esteja bem! Eu vou esconder o Prisma Nexus e você vai atrás do Mickey! Sim, Broly! Agora mesmo! Surpresa! Você achou mesmo que poderia roubar o Prisma Nexus? Ele pertence a Galvanax! Abaste-se, idiota! Você é fraco! Computador! Pronto! Isso! Eu ainda estou conectado ao computador da nave! Como eu posso vencer esse monstro? Você não pode derrotar Corvaca sozinho! Você não é páreo pra mim! Prepare-se para ser destruído! Aí, senhor! Eu falei que não era um cara fantasiado! Mas o que era aquela coisa? Acho que nem é desse mundo! Nossa, vocês salvaram a minha vida! Obrigado! Tá, mas... Quem é você? E por que aquela coisa está te perseguindo? São ótimas perguntas, mas elas vão ter que esperar! Eu tô tonto! O que é isso? São as estrelas do Poder Ninja! Estão brilhando, como a Estrela Nexus brilhou há 10 anos, antes do meu pai retirá-la! Eu não acredito! Eu não acredito! Como é que eu fiz isso? É impossível! Eu tô tentando lembrar! Essa coisa caiu no nosso quintal! E o meu pai tirou uma estrela dele, como nós fizemos! Ele se transformou num tipo de... Super-herói ninja! Os monstros chamaram ele de... Power Ranger! Um Power Ranger? Façam exatamente o que eu fizer e talvez a gente escape daqui! Vamos lá! Tá bom! Tô bem atrás de vocês! O que eu acho? Voltei para brincar! O que? São as estrelas do Poder Ninja de Galvanax! Devolvam! Pessoal, façam o que eu fiz! Isso parece mágica! Acho que vai ser interessante! Apertem os cintos! Sobreviver a isso é impossível! Caramba! É demais! É algum tipo de metamorfose mística! O quê? Me sinto poderosa! Como se tivesse a força de dez trens juntos! Isso é épico! Isso é épico! Nós viramos Power Rangers! Power Rangers! Não faz diferença! Vou destruí-los assim mesmo! Vamos acabar com isso! Eu me sinto uma super estrela ninja com essa área! Vamos chamá-las de Lâminas Estrela Ninja! Pode ver, Papo de Unza! É, você não está dos dentes! Boa! Só de sua a gente está aqui! Ia ser loucura enfrentar esse cara sozinho! É como o Datacom disse! Podemos vencê-los juntos! Pessoal, vamos usar outras armas! Detonadores ninja? Isso é muito legal! Eu vou levar as estrelas do Poder comigo! Eu acho que não! Detonador ninja! O show acabou para aquele cara! Conseguimos! Maravilha! Aqui estão mais rochas! E aí, você precisa de mais? Eu acho que está bom! Continuarei procurando o Mickey! Essas pedras vão manter o prismo escondido! Pelo menos até eu voltar aqui para pegá-lo! Então, dez anos atrás, o seu pai tinha o Aço Ninja na oficina dele! E agora esses monstros estão atrás dele? É isso aí! Mas eu vou pegar ele antes! Meus escândalos não estão mostrando nada! Temos que torcer para o Mickey estar bem! Ninguém encontrará o prismo aqui! Então... E agora? Obrigado de novo pela ajuda! Mas o Redbot e eu temos que... O quê? O que vai fazer na próxima vez que encontrar um daqueles monstros? Bom, eu acho que... Não tem como vencer ele sozinho! É, mas eu tenho que tentar! Não! A gente tem que tentar! Não pode fazer isso sozinho! Eu concordo com ela! Somos Power Rangers agora, não somos? Parece que o mundo depende de todos nós! Então vamos vencer esses feiosos! Juntos! 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 Tá bom! E pra onde a gente vai? Fácil! Pra minha casa antiga! É onde o Aço Ninja está! Eu não vejo a hora de rever o meu irmão ainda! Isso aí é mágico ou ele tá vivo? Eu acho que os dois! Então onde é que ele foi? Eu não sei! Mas ainda tem três estrelas do poder ninja dentro dele! Continua! Juntos! 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 Legenda Adriana Zanotto